Olha só a delícia que vocês vão aprender a fazer hoje, vai bem no café da manhã, vai bem no lanchinho da tarde, deliciosa! Essa broa, ela passou de geração em geração, quem vai ensinar pra gente é a Dona Divina, que é uma vovó daquelas ó de mão cheia, que sabe fazer pratos maravilhosos, mas tem uma coisinha extra nessa receita. Tem uma apresentadora da nossa Record TV Goiás que ama essa broa, é a neta da Dona Divina, vem aqui todo dia, toda semana, né, quando ela pode pra provar. Pra provar a broa. Ela, os outros netos, os filhos, todos vêm pra comer a broa. Agora, qual que é o segredo dessa broa, hein, Dona Divina? Eu tô vendo ali pela cara que tá maravilhosa, mas tem uma pitadinha de alguma coisa? Tem um pitadinha de amor, né? Tem pitada de amor, de carinho, dedicação, então são as coisas que a gente tem que ter na cozinha, na família, sabe, pra ter uma união. Isso faz diferença. A Dona Divina falou pra gente os ingredientes que dão aí o sabor especial da broa, mas agora nós vamos pros ingredientes da receita, né, Dona Divina? Vamos lá pra cozinha? Então, estamos entrando aqui na cozinha da Dona Divina, ela já deixou os ingredientes, ó, todos preparadinhos aqui, que a gente vai usar. Agora eu vou colocar pra vocês a quantidade certa e quais são eles. Mas antes, a gente vai contar um segredinho que tá aqui já, quase só faltando ligar o fogo, né, Dona Divina? A senhora vai, inclusive, ligar agora. O que que tem nessa panela aqui? Cozinhar. Enquanto ferve, vamos passar os ingredientes. A gente começa reforçando a mistura que foi pro fogo. São dois copos americanos, ou caneca, de água, outro um e meio de óleo e outro copo de açúcar. Depois, dois copos de fubá, outro de farinha de trigo e outro de polvilho, daquele mais fininho. Uma colher de chá de sal e aproximadamente oito ovos, até dar o ponto da massa. Aí, mistura o fubá com a farinha. A gente tem outro segredinho pra broa ficar no ponto, ficar bem gostosa. É o fubá. Aqui é o fubá de canjica. Esse fubá a gente encontra no supermercado. Qualquer lugar, supermercado, nas distribuidoras, tudo encontra esse fubá. Essa misturinha vai pra panela junto com a água, óleo e o açúcar que já ferveram. Mistura bem até desgrudar do fundo da panela. Agora eu vou misturar aqui, ó. Tá pra dentro. Tá vendo? Faz tipo uma calda, né? É, ele vira uma papa. Com a massa quente numa base... Você não pode forçar a batedeira não, ela vai ficar... Trabalhar livre, né? Então, pra entender qual é o ponto, ó, a massa, ela fica bem fina e ela demora, ó, pra poder cair, ó. Praticamente não cai, você tem que secundir bastante. Ver que ela tá bem misturadinha. E aí, a dona Divina tá aqui agora, já com a forma, pra enrolar essas broas. Como é que acontece agora, dona Divina? Agora eu vou umedecer a mão de óleo, né? Um pouquinho, tá vendo? E pego a massa aqui. Cada colher é uma broa. Uma broa. Cada colher é uma broa. Eu passo aqui. Ali é o que, dona Divina? É fubá. Então, pessoal, só recapitulando aí, umedece a mão com óleo, pega a massa e aí passa lá no fubá. Lembrando que não precisa untar a forma. Essa receita rende pelo menos 25 broas de tamanho médio. Elas vão pro forno a 180 graus. Bom, 25 minutinhos, aproximadamente, depois que a dona Divina colocou a forma de broas. Aparentemente, ó, tão com a cara ótima. Mas antes da gente tirar, vale a gente lembrar que a neta famosa da senhora já chegou, né? Já chegou pra comer a broa. Tá sentindo... Olha quem chegou. Gente, vou dar mais uma pista. Quem acompanha essa apresentadora nas redes sociais, já deve ter visto aqui, ó. Tá curiosa? Também veio atraída pelo cheiro da broa. E tem mais uma pessoinha que tá ali, foi embora, que é a bisneta, né? É, bisneta. Também todo mundo atraído pelo cheiro da broa. Vamos tirar isso. Dona Divina, então, já tirou aqui as broas da forma, colocou aqui numa vasilha bonita e a gente vai levando Manuela Queiroz. Olha ali, vou passar aqui pra apresentar a família, né, Manu? Oi, meu bem, gente. Revana veio aqui descobrir o segredo dessa broa. Essa aqui é a tradição na família, não adianta. A hora que a minha avó fala que vai ter broa, vem a família inteira pra cá pra comer. E agora você vai experimentar também, né? Ah, mas é claro que eu vou. Nossa, tá com uma cara maravilhosa. Essa aqui, gente, é a mamãe da Manu, pra quem não conhece. Olha, tanto que as duas são parecidas, linda também a Yara. Yara, realmente faz sucesso essa broa. Obrigada, faz muito sucesso. Falou que tem broa, todo mundo vem, a família toda já. Aparece aqui os netos, aparece todo mundo aqui. Cafézinho saindo fumaça, pra um finalzinho de tarde, ótima pedida. Mas, dona Divina, eu queria que a senhora falasse, não só da broa, que é uma delícia, mas tem outra delícia aqui, que é a família, né, reunida, né, em volta de uma quitanda tão gostosa, mas assim, essa união realmente é a melhor receita. É a melhor receita, sabe? E o melhor de tudo é a família. Sabe, isso faz a família unida, vence todas as dificuldades, vence todos os problemas e é o que a gente tem, uma família muito linda, unida. É, não tem dúvida que a broa tá boa pra cachorro. E ainda tem essa carinha aí, ó, de delícia, só pra arrematar.